Eu vou só pegar minhas coisas. É, não é assim não, viu? Não é assim não, o apartamento é meu. Inclusive, vou levar esse relógio que eu comprei na feira de arte, que você achou super brega, né? Arte? Quem disse que você entende arte? Você é brega. Agora eu sou brega. Sempre foi, sempre foi brega. Um dos motivos que a gente terminou. Tá, tá, tá bom. Eu sou brega, né? É muito bom cuspir no prato que comeu, tá certo? Muito bem. Eu vou levar o micro-ondas, tá? O micro-ondas é meu. O micro-ondas é bom pra tu, porque tu é uma preguiçosa. Porque nunca cozinhou nada pra mim. Inclusive, você leva o micro-ondas, mas a comida que tá dentro é minha. A comida lá é meu, é meu. Não serve por isso, querido. Tá aí a sua comitinha. Isso aqui é meu. O maior trabalho pra comer esquentar, porque o micro-ondas eu vou levar. Vou levar também o liquidificador. O copo é meu. Pra que tu quer o copo? Se nem uma bananada tu sabe fazer. Pra quem tu vai querer o copo? Pra quê? Vou levar, vou levar aqui, puxa saco, tá? De corujinha, porque foi a minha mãe que fez. Minha mãe que veio, inclusive, você nunca gostou da minha mãe. Não, isso aí você pode levar, que é bregui igual você e sua mãe. Pra que é teus ovos? Vou levar também a airfryer. A airfryer eu vou levar, sabe por quê? Porque eu sempre gostei de comida saudável. Ao contrário de você, que sempre comeu porcaria. Me chamou, amor? Olha aí, tá vendo como você gosta de comer porcaria? Respeito, porque agora eu tô com ela, é minha nova namorada. Respeito? Você falando em respeito? A pessoa que não esperou nem o meu corpo esfriar e colocou essa vagabunda em cima da nossa cama? Se coloca no seu lugar, porque a gente já se separou faz tempo, ó. É, realmente, vou me colocar no meu lugar mesmo. Inclusive, vou levar a cachorra junto comigo. Não, a cachorra não. A cachorra foi eu que paguei, então ela é minha. Você pode até ter pagado pela cachorra, mas ela gosta de mim, tá? Gosto de você? Quem que gosta de você? A cachorra é minha. Olha aqui, você pode ficar com essa cachorra aí, mas com a minha cachorra você não fica. Deixa, amor, ela leva essa pugueta. Como é? Como é? E aí, galera? Galera, se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreve no meu canal. Esse aqui é o Paulo Soares, que fez esse vídeo maravilhoso com a gente. Ele também é humorista, tá certo? Se inscreve no canal dele, que vai ficar aqui, ó, o Instagram dele, o Facebook dele. Essa daqui é a Mica, 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 ela é linda, maravilhosa. Tá aqui o canal. O canal dela não tem canal, Mica? Não. Sabe não, deixa a bichinha. Então vai no meu mesmo. Vai mudando aí no canal dele. Quando os inscritos dela, vai pra ele. Aqui, segue ela no Instagram, segue ela no Facebook. Gente, aqui é o Glauber Torres, que tá fazendo as edições pra gente, que gravou esse vídeo pra gente. Por favor, eu falei no vídeo ali que ele faz uns forlou. Gente, por favor, não manda muito pra ele mais, tá? O bichinho tá ficando perturbadinho da cabeça dele. E essa daqui é a Snap, Snap, né? Snap. Essa daqui é a Snap, viu, gente? Cachorrinha, atriz, a nossa cachorra atriz. Tem DR, tem tudo. Gente, tem DR, tem tudo. Dá um oi pra galera, Snap! Ai, vai com a cachorrinha, viu? É.